Olá pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o seu poder. Onde está o seu poder? O que você tem feito com ele? E como fazer para resgatá-lo? Como fazer para você se reconectar com ele? Então, fiquem aí comigo até o final do vídeo para que vocês recebam essa mensagem na íntegra. E se você já é inscrito no canal, gratidão por voltar, se ainda não é. Se inscreva, curta para que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas. E que você possa realmente estar contribuindo com o seu poder para alcançar mais e mais pessoas aí nesse mundo que estamos vivendo. Que está realmente com muitas questões profundas a serem verificadas e serem ajustadas. E dentro delas está uma questão que é muito peculiar e também muito profunda no sentido de como você tem cuidado de você e como você tem usado o poder que você tem dentro de você. Imagino que muitas vezes, meu querido, minha querida, na sua vida você tem colocado tudo o que você tem de melhor tudo o que você tem de importante na mão de alguém e dessa forma se condicionando a essa situação ou a esse alguém que também é uma situação e colocando todo o seu poder toda a sua virilidade todo o seu conhecimento todo o seu entusiasmo tudo isso à disposição de alguém e na mão de alguém. e uma vez que talvez esse próximo, esse alguém não tivesse nem condições de administrar o poder que ele tem tampouco lidar com aquilo que ele recebeu de você então reflita aí quantas vezes na sua vida você colocou o seu poder, você colocou a sua vida na mão de alguém ou diante de uma situação desfavorável a qual você queria dizer não e você acabou dizendo sim então perceba, reflita sobre isso é o ponto de partida para o que vem depois quando você tiver uma musculatura emocional adequada e preparada isso se faz em uma jornada um pouco mais segura num sentido de caminhada é caminhando que se faz o caminho então você vai percebendo o quanto é importante você estar de posse e também da segurança de ter as suas emoções totalmente equilibradas esse é o seu poder perceba que diante de situações adversas diante de situações muitas vezes impensadas que você se coloca inconscientemente ou às vezes conscientemente por querer agradar alguém e por querer lhe desagradar privando você assim do seu poder de poder dizer não para uma situação a qual você diz sim mas contrariado então perceba novamente quanto você coloca o seu poder na mão de alguém ou de uma situação então reflita muito profundamente sobre isso qual é o meu verdadeiro poder como eu estou condicionando isso na minha vida e como eu estou realmente fazendo uso disso perceba que isso está sempre com você isso está sempre no seu íntimo e é genuíno isso é seu essa é a sua essência esse é o seu poder quando tem algo que não está compatível aos seus valores aquilo que você acredita aquilo que não é genuíno você está inconscientemente se você concordar com aquilo cedendo e dando posse do seu poder para alguém e quando eu falo do poder eu falo da sua vida que está intrínseca nessa situação então a sua vida é primordial a sua vida é aquilo que você tem de melhor então preserve a sua vida com o seu poder se prepare diariamente e gradativamente vá conseguindo vá evoluindo no sentido de o que está faltando realmente na minha vida para que eu tome posse daquilo que eu sou e que eu assuma e reconheça quem eu sou e com essa consciência você vai evoluindo gradativamente numa escala emocional espiritual mental e física também porque isso também incentiva você se você está bem fisicamente também você está com o poder o poder é você poder usufruir de tudo aquilo que a vida lhe apresenta de uma forma consciente de uma forma segura de uma forma que você possa viver na totalidade tudo o que se apresenta e que você tenha a condição e a sabedoria de poder dizer sim sim para aquilo que você quer e não para aquilo que você não quer isso é usar o seu poder isso é um pequeno exemplo e eu vou dar um exemplo agora para você imagine o sol no hemisfério que nós vivemos todos os dias ele vem ele faz o seu trabalho ele não precisa de relógio ele não precisa de nenhum aviso ele não precisa absolutamente de nada ele sabe o que ele precisa fazer e ele sabe o poder que tem então todos os dias ele vem a aquecer nosso planeta nosso hemisfério mesmo quando existem nuvens densas ainda assim ele está lá fazendo o seu trabalho embora ele não manifeste todo o seu poder de aquecer devido às interferências das nuvens ele está lá com o poder dentro dele e ainda assim representando esse poder sobre o planeta perceba você que assim como o sol você também é então o poder sempre está com você e você não precisa de relógio não precisa de nenhuma questão para você despertar esse poder em você você apenas precisa tomar posse e reconhecer o poder que você tem assim como as nuvens são as interferências do sol que muitas vezes não permitem que a luz dele passe assim são as interferências externas são as questões mentais são os pensamentos são as suas atitudes que você permite que outras pessoas ou o sistema ou alguma coisa externa realmente um fator externo ataque você e você por alguma questão de uma crença alguma questão que talvez venha da sua infância da sua juventude ou lá no momento da sua concepção tenha realmente marcado muito você e deixado uma memória muito profunda e a qual cada vez que você precisa tomar uma decisão desperta e muitas vezes você acaba cedendo algo que você não quer e talvez por quê? para não ser rejeitado para não ser abandonado para não ser traído para não ser machucado por ter medo das consequências mas que consequências? qual é o poder que outra pessoa tem sobre você sobre as suas decisões? a não ser que você coloque isso na mão dele então imagine o sol com todo o poder que tem dando o seu poder para alguém assim é você 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 cada vez que diz sim para uma situação que você queria dizer não e quantas vezes é necessário para que o outro ser também desperte todas as vezes você está entregando o seu poder então meu querido minha querida perceba o quanto é importante você ter posse daquilo que você tem mais profundo dentro de você saber quem você é é uma reflexão muito assim eu convido você a fazer uma reflexão mas extremamente profunda para que você saiba quem você é o que você veio fazer aqui o quanto poder você tem e o que você está fazendo com isso para que você possa se libertar dessas amarras que a vida lhe coloca das pessoas que interferem na sua vida do sistema ao qual você se permite ser alienado eu convido você para pensar fora da caixa para você sair desse mundo do inconsciente coletivo que está carregado de nuvens densas as quais inibe que a luz do sol passe que a sua luz também brilhe nesse universo fabuloso e que dessa forma você possa usar todo esse seu poder para que? para manifestar uma vida plena e abundante para você e para todos os envolvidos no seu entorno e no momento que você começar a vibrar alto com esse poder que você tem dentro de você no momento que você colocar sua essência pura e plena para fora tudo isso se torna muito intenso e você começa a vibrar numa vibração mais elevada numa outra energia e começa a se conectar com pessoas e situações que são totalmente diferentes daquilo que você vê vivendo atualmente então o poder de transformar o poder de transmutar o poder de realmente sair dessa situação desse casulo dessas caixas desses boxes que você se colocou está com você desde a origem e aqui está o segredo voltar para a origem a origem de quem você é de fato é reconhecer quanto poder você tem e observar o que você tem feito com esse poder outro dia eu conversando com uma senhora muito sábia com muita sabedoria nas palavras ela me disse assim Paulo na vida tudo tem um ponto de vista às vezes a vista não tem ponto e às vezes o ponto não tem vista e eu compreendi que isso é de uma sabedoria muito profunda então sempre como eu olho para aquilo o valor que eu dou para aquilo e diante disso eu posso ser livre dentro de uma situação ou me colocar num fator de prisão perceba que é sempre uma escolha então o que o universo determina é a mudança de vida em todos os aspectos e você com o poder que você tem você pode manifestar essa mudança de vida tanto para você quanto para todos aqueles que estão no seu entorno então use as suas capacidades use o poder que você tem manifeste coisas positivas tenha tenha mais confiança em quem você é de fato para que você possa realmente vibrar alto e que essa vibração ela realmente reverbere no seu entorno e que essas pessoas também se transformem e percebam quanto poder você tem e reconheçam as suas capacidades reconheçam a sua essência para que elas também comecem a vibrar alto uma outra energia uma outra frequência e para que assim gradativamente o coletivo se transforme no poder que é no poder que tem então sinta no seu coração quanto poder você tem e quanto desse poder você está usando eu tenho certeza que você vai se surpreender quando você começar a olhar para você mesmo e parar de permitir que frequências de menor intensidade de menor vibração derrubem a sua energia e abalem o poder que você tem então vibre alto brilhe assim como o sol mesmo em dias nublados acima das nuvens ele briga majestoso seja você também assim seja o seu brilho coloque a sua energia para fora evidencie o seu poder pessoal e dessa forma eu tenho certeza que a sua vida vai realmente fazer um 360 e você vai vibrar muito alto e muitas oportunidades e muitas coisas boas vão acontecer na sua vida e aquilo que não está mais compatível com a sua energia vai se dissipar e vai ficar para trás então manifeste o seu poder com toda intensidade para que você possa realmente ter uma vida plena e abundante assim como você merece tenha sabedoria a usar o seu poder para que nenhuma interferência possa realmente abalar você mas que também acima de tudo você não machuque ninguém com o seu poder então saiba que sempre é importante você refletir como usar o seu poder para que você realmente tenha essa consciência de que tudo está bem e que você realmente veio para esse mundo para manifestar esse poder e faça isso sempre para o bem para o bem coletivo para que tudo vibre alto e para que você assim possa realmente manifestar isso com profundidade e acima de tudo acima de tudo que esse seu bem esteja alinhado com o seu propósito e com a sua missão de vida meus queridos eu espero ter lhes ajudado eu espero ter contribuído um pouquinho com essas informações com essa mensagem e agradeço de muita com muita alegria vocês terem ficado comigo até esse momento do vídeo então em breve farei um outro vídeo sobre uma outra questão hoje eu estava fazendo uma caminhada e me veio fale sobre o poder o seu poder e eu estou aqui para realmente falar um pouco sobre isso e tanto é que essa mensagem foi muito positiva então adequem aí a sua realidade sinta no seu coração e deixem reverberar o seu poder para que vocês possam realmente manifestar uma vida plena e abundante para vocês e para todos os envolvidos um beijo no coração e até o próximo vídeo o próximo vídeo